Hoje o nosso primeiro vídeo do Desafio da Cozinha. E quem veio cozinhar pra mim, aliás, me ensinou essa receita tão especial, Juju Martins. Meu amor, Juju! Muito obrigada, Juju. Foi um bicho maravilhoso. O que você vai ensinar, Juju? Estou super curiosa. Hoje eu vou ensinar pra vocês petit gâteau. É uma receita que assim, todo mundo acha super complicada, mas no final é bem simples. Quais são os ingredientes? Chocolate meio amargo, manteiga sem sal, 5 gemas de ovos, 5 ovos peneirados, açúcar, farinha, chocolate e açúcar de confeteiro. Então agora, qual que é o primeiro passo da receita? Agora o primeiro passo da receita é misturar o chocolate com a manteiga sem sal. Coloca tudo dentro de um bol. Posso sair no microondas em casa. E aí, deixa a lata derreter tudo? Olha, Juju, que legal! Agora a gente vai misturar o resto dos ingredientes aqui. E aí, misturou tudo? Fica pro próximo passo. Agora, depois que misturou tudo, eu tenho que jogar a manteiga com chocolate. Aí vem. Nossa, gente, o cheiro tá muito bom! Próximo passo é pegar a massa, colocar nas forminhas e levar já pro fogão. E aí, Juju, tá na expectativa? Nossa, super! Tô morrendo de vontade com ele. Por fim, o sorvete dá muito bom, Juju! Você rezou! Esse é o petiria toda, Juju. Passou no desafio, Juju? Ah, tá! Obrigada! E se você gosta de cozinhar aqui uma receita super legal pra apresentar pra gente, vem aqui pro nosso próximo take. Um abraço a todos. E se você gostou dessa receita, marque arroba delicatete de vídeo. Tchau! Tchau, tchau!